Olha os menores de trator, olha os menores de trator Eu quero só pra fazer barulhão, e se você que ele gritou Vou na cena do show, se a vibe é a brisa do flow Entrei em campo agora e já fiz o jogo, entrei em campo agora e já fiz o jogo Eles querem falar de mim, eles querem muita iva já de mim Por não sabem nem o terço que eu vivi, eu não sofro nem a metade que eu sofri Então pode falar, deixa eles falar, de hoje eu tô nem dá pra escutar Todas a altura amanhã, no meu chaco pra escalar Manda um capa, tô encaqueado, hum, hum, hum Quente cabe e hoje embala, quebra o fã, hum, hum Congelado, mano, põe a miserdã, hum, 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 hum Olha os galera quebraram, tá no topo com a vida mudada, né? Hoje nós só dá risada, e o sofrimento que nós já passamos, yeah E eu jamais esqueci, tá de fé que sempre foi eu por mim E hoje, tô no trajeto da jantar, e ela mochada, de luizinha Eu vim de um lugar que sinto medo, vai chorar de dó Pode eu sentir frio e sentir minha barriga dando mão E vários amigos me querendo na porra do pó E eu na esperança de ver minha mãe na goma melhor Hoje eu tô bem 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 melhor Olhos menor promissor, cê pensou que era infrator Tá reflexionada com libido e na mão Tem que ver o que o GM lascou Sa cabeça fica sem apretação Mostra uma vista pra recalcar o que é show Tô em cama, só de apresentação, último perigo eminente É, e nem a vaca eu vou deixar pra invejoso Camuflado que tenta colar do lado mais Fiz minha cota e guardei bem na minha memória Que tava na pior parte pra no mundo de briar Vocês tem dinheiro, vocês tem a roupa da moda Só que pra colar do lado ainda Nós tá bem mais acostumado que o destaque Tá causando um piripaca, cada linha que o bonde manda De polichete Dólar na mesa equivale o que pingou na conta Enquanto nós transvete Pensa quantas vezes os outros vestiam a camisa E pegando o revólver O revólver consegue liberdade Os amigos de infanço, o bonde dos moleques Vê se acredita na sua A foto quadra bem calibrada Eu tô de maquilar e só cortando pedro A carenade toda aprimorada Fica esclavagante que nem meu talento A tatuagem é a placa borradeira Só tô de funk, não tem argumento Pra contestar que a nossa vitória Foi feita no merecimento Diretamente é O que é isso? É a olímpia, é o raridade Dois, zero, dois, um, é rapidão Dois, zero, dois, um, é rapidão Dois, zero, dois, um, é rapidão Dois, zero, dois, um, é rapidão